Olá, boa noite. Acompanhe as notícias do governo federal aqui no repórter NBR. O Sistema Único de Saúde vai fornecer medicamento para combater as convulsões em pacientes com microcefalia. Quem explica isso para a gente é a repórter Luana Karen. Oi Luana, boa noite mais uma vez. Olá Roberto, boa noite novamente. Boa noite também a todos que nos acompanham. O medicamento Levetiracetam vai estar disponível aos pacientes do SUS em até 180 dias. O remédio já foi testado em países como Canadá e Escócia e apresentou evidências clínicas satisfatórias como a redução no número de convulsões em pacientes pediátricos com microcefalia, além de menor reação adversa. Até 2022, o Ministério da Saúde vai investir mais de R$ 1,6 milhão para melhorar a qualidade de vida das pessoas com microcefalia. Atualmente, o SUS já oferece anticonvulsivos para auxiliar no tratamento. Desde o início da epidemia, em outubro de 2015, foram confirmados 2.869 casos de microcefalia no Brasil causados pelo Zika vírus. Está certo, Luana. Obrigado. Uma boa noite para você. O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade e SemiBio informou hoje que o incêndio no Parque Nacional de Brasília foi controlado. O fogo começou na última terça-feira na região da Chapada Imperial. O Instituto diz que as equipes de brigadistas ainda estão no parque, além de funcionários do IBAMA, militares do Corpo de Bombeiros e voluntários, que fazem rondas para garantir que as chamas não recomecem. A seca severa, aliada a ventos fortes e temperatura elevada, podem provocar o retorno do fogo. A área queimada equivale a 10,8% do parque, que tem cerca de 30 mil hectares. Representantes de países do BRICS, grupo formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, manifestaram hoje a intenção de aumentar o comércio e investimentos dentro do bloco. O presidente Michel Temer defendeu a criação de uma filial brasileira do Banco de Desenvolvimento do Grupo. Os cinco países do BRICS representam quase 25% da economia mundial. Parceria. Esta foi a palavra-chave da nona cúpula do BRICS. O resultado, mais de 60 acordos foram fechados durante o encontro. Nós temos uma estrutura de diálogo internacional reunindo países desse porte e dessa importância. Na África, na Ásia, a Índia, a Rússia e o Brasil. E que se reúne para buscar posições comuns na arena internacional e também intensificar a cooperação entre eles. A China anunciou um plano de cooperação econômica para aumentar o comércio e investimentos dentro do BRICS, no valor de 240 milhões de reais, além de um pacote extra de 4 milhões de dólares para as operações do Banco de Desenvolvimento do Bloco. Sobre o assunto, o presidente Michel Temer sugeriu a abertura de uma filial do banco no país. Estamos cuidando da instalação de um escritório do Banco de Desenvolvimento, o novo Banco de Desenvolvimento, no nosso país, no Brasil. E é preciso, assim, que o banco se mantenha ágil, eficiente e financeiramente saudável. É preciso que o banco mantenha elevados padrões de governança e de transparência. Michel Temer também defendeu um comércio mais livre dentro do bloco. Precisamos simplificar procedimentos de exportação e importação. Precisamos, talvez, dar mais agilidade aos trâmites governamentais. Na cúpula ainda foi firmada uma cooperação em inovação e tecnologia até 2020 e uma harmonização nas alfândegas dos cinco países para o desembaraço dos produtos de forma mais ágil. No comunicado final do encontro, a segurança e a paz mundial foram citadas. O Brasil propôs a criação de um fórum de inteligência dentro do BRICS para monitorar e combater o terrorismo. A Coreia do Norte também foi citada. Nesse último fim de semana, realizou mais um teste em seu programa nuclear. Soltou uma bomba de hidrogênio na península da Coreia, que causou um terremoto de 6,3 graus na escala Richter. Todos os presidentes e o primeiro-ministro da Índia se manifestaram, manifestaram a sua preocupação com o que está acontecendo na Coreia do Norte, especialmente esse último teste de armas atômicas. Sanções comerciais ou sanções de qualquer natureza, nós só apoiamos e aceitamos aquelas que são decididas no Conselho de Segurança. Eu acho que o que é importante para resolver, o que é essencial para resolver esse ponto de tensão, é o diálogo direto entre as partes. Qualquer outro tipo de atitude agressiva de uma parte ou de um lado ou de outro, só pode prejudicar a situação ainda mais. Paralelamente a cúpula, o presidente Michel Temer ainda se encontrou com o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi. Temer adiantou a Modi que neste semestre, o Mercosul vai ampliar a lista de mercadorias com tarifas especiais em relação à Índia de 450 para 2 mil produtos. Olha, mais uma oportunidade para quem quer entrar no programa Bolsa Atleta. As inscrições estão abertas até quarta-feira, dia 6 de setembro. Não estava nos planos da Thaís se tornar uma atleta profissional, mas aos 19 anos foi apresentada ao tiro com arco. Daí para frente, a carreira não saiu mais da mira. Thaís sofreu um acidente aos 3 anos de idade. Ela tem uma das pernas amputadas. Há 3 anos, Thaís entrou para o programa do governo federal Bolsa Atleta. Todo o meu material foi comprado com os recursos do Bolsa Atleta, desde compra de material, a participação de campeonatos brasileiros, campeonatos internacionais. Assim como a Thaís, outros 23 mil atletas já foram patrocinados pelo programa do governo federal, criado há 12 anos. O investimento soma quase 900 milhões de reais e o retorno vem em outra moeda. Eu comecei no esporte em 2012, já em 2013 eu participei do meu primeiro campeonato internacional, que foi em um juvenil. Lá eu ganhei 4 medalhas de prata. Em 2014 eu participei do Parapan, fiquei em quarto lugar, para 2015 participar do Parapan Geral de Toronto. E lá foi o meu melhor resultado no campeonato, foi a medalha de prata. Nem foi o melhor. Em 2016 eu ganhei a medalha de ouro no Parapan, exclusivo do tiro com arco. E a gente busca sempre melhores resultados, assim como todo mundo que entra no esporte, em busca de superação, de alcançar e dar o seu melhor. Para esse ano, o governo destinou cerca de 126 milhões de reais para o Bolsa Atleta. O Ministério do Esporte abriu uma nova janela de inscrição para o Bolsa Atleta. Os interessados podem se inscrever até o dia 6 de setembro no portal do Ministério do Esporte. É um programa que vem acompanhando, eu acho, a evolução e o dinamismo que o esporte brasileiro e o esporte mundial apresentam. A gente pôde medir já o impacto do programa nos Jogos Olímpicos do ano passado, Rio 2016. Quando a gente teve 100% da delegação das medalhas paralímpicas, foram conquistadas por atletas bolsistas. E nos Jogos Olímpicos, apenas o futebol masculino, a gente não tinha bolsistas medalhistas. Esta edição termina aqui. Uma ótima noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho